Estamos na Futuricom 2024, a conversa aqui foi o Steershaking, ou como a Anatel rebatizou, origem verificada, uma tentativa tecnológica de superar o problema das ligações indesejadas. Eu estou com a conselheira da Anatel, Cris Camaratti. Cris, qual é o objetivo da Anatel com esse movimento, com o Steershaking, origem verificada, quando que a gente pode imaginar que isso vai estar chegando para os brasileiros? O nosso objetivo é gerar transparência para o consumidor, que ele saiba quem está ligando para ele, e ao mesmo tempo que a gente gera transparência, gera segurança. Então a gente está certificando a ligação, garantindo a ele que aquela empresa, com aquele logo, com aquele nome que está aparecendo no celular dele, é de fato aquela empresa. Então ele pode atender sem medo, se ele assim desejar. O trabalho de implantação do Steershaking, ele está chegando ao fim. A verdade é que nós temos já toda uma parte de segurança de rede realizada. Nós estamos num momento de aguardo para adaptação e atualização de todos os celulares 4G para cima, para receber as chamadas. E o fato é que já temos rodando nas redes chamadas que identificam e autenticam as ligações. Até o momento, desde o início dos testes, nós já tivemos 3 bilhões de chamadas autenticadas e identificadas. Agora você falou, são celulares 4G para cima, qualquer aparelho ou não é, o Brasil é imenso, 200 milhões de pessoas, 300 milhões de linhas. O que vocês estão imaginando de realismo nisso? Todo mundo vai receber isso? Não? Como é? Depende do fabricante, depende do sistema operacional. O que exatamente precisa acontecer nesse campo? Esse campo que precisa é que o celular tenha tecnologia 4G e a nossa expectativa é que os principais fabricantes atualizem os celulares que estão na praça até o momento, até o fim do ano. Então há um trabalho intenso de diálogo e compromisso para que as atualizações sejam feitas o mais rápido possível, para que a maior parte da população também já sinta e usufrua de todo esse trabalho que nós estamos fazendo em benefício da própria sociedade. Num debate que teve aqui na Futura Econ, se mencionou grandes fabricantes como Samsung e Apple, que já estariam engajados a fazer isso. Existe uma esteira prevista, que tipo de... por modelo, por ano, como é que está essa implementação? Cada fabricante tem estabelecido o seu critério. O que a gente tem observado é um critério, em geral, de maior número de equipamentos celulares na planta. Então os modelos que têm uma maior penetração são os modelos que estão sendo primeiro atualizados, porque consequentemente a gente atinge maior parte da população. Quando você fala até o fim do ano, é porque existe um prazo previsto pela Anatel, ou é porque esses fabricantes sinalizaram que era o tempo necessário? É, não há um prazo estabelecido e sim um acordo e uma sinalização. O que demonstra, na verdade, uma muito boa vontade e um compromisso de todos para que o sistema origem verificada passe a funcionar em sua plenitude o quanto antes. Agora, uma coisa que a gente escuta das empresas de telemarketing é a necessidade de todo mundo saber que isso acontece. Isso vai ser um papel das empresas, dos call centers? Como é que vocês imaginam que o brasileiro vai saber que existe um sistema como esse e que aquela ligação não é uma malandragem? Nossa expectativa é fazer, muito em breve, um grande evento e dar notícia para toda a sociedade. E aí o papel da mídia vai ser essencial para repercutir esse benefício. E aí o que eu entendo é que quanto mais consumidores souberem da existência, melhor. Porque os próprios consumidores vão cobrar dos seus grandes fornecedores, enfim, das lojas, dos bancos, que também embarquem neste projeto e que passem a fazer ligações a partir da origem verificada, gerando segurança para eles. Da nossa parte, nós temos dialogado com os principais setores, mostrado os benefícios, assim como eu tenho certeza que as empresas de teleserviço também têm sido feitas. Então, em resumo, isso é um trabalho de todos. Todos devem contribuir para o sucesso desse projeto. Então, em resumo, isso é um trabalho de todos.